A opinião sem medo A escolha de João Azevedo como candidato antecipadamente estabelece o grande confronto e a polarização Estamos a um ano da eleição praticamente e o PSB do governador já escolheu seu candidato para disputar a prefeitura da capital Isso é um fato novo Estão antecipando toda a campanha Mas a que conduz essa decisão? Conduz ao grande embate, a polarização, a divisão da Paraíba ao meio E eu explico Cartacho está mantendo o seu governo brigando para consolidar o seu governo e é competitivo E Ricardo Coutinho sabe disso Não perdeu tempo Já imprimiu dentro do seu partido É JA E aí é só as plenárias aprovarem Agora, e como ficam os outros partidos e os outros candidatos? Pelo cenário que se apresenta, não tenho dúvida Vai estar de um lado o Ricardo Coutinho O seu candidato e provavelmente o PT e o PMDB Do outro lado, Cássio, Cartacho, Rômulo E a outra facção política da Paraíba Pode até ser que surja outras candidaturas O Wilson Filho insiste em manter sua candidatura para forçar um segundo turno O Rui Carneiro acha que não vai decolar A polarização se estabelece A Paraíba vai ter um confronto na capital gigantesco E daqui a pouquinho espere que Campina Grande se conduz para esse mesmo caminho Pelo sim, pelo não Esta é a minha opinião O Wilson Filho insiste em manter sua candidatura